Fala, concurseiro! Com o adiamento da prova da PRF, surge a oportunidade de a gente estudar uma das matérias mais difíceis desse concurso. E é por isso que hoje eu vou trazer para vocês uma professora muito especial, que vai dar para vocês três dicas dessa matéria. Aliás, você sabe de que matéria eu estou falando? Meu nome é Guilherme Guimarães, eu sou especialista em concursos e olha só esses números da matéria mais difícil do concurso da PRF. Se você for pegar lá o projeto Missão, projetos simulados, essa matéria ela tem 14,65% de aproveitamento dos alunos, ou seja, os alunos acertam muito pouco. Só para exemplificar, o português tem 52% de aproveitamento, puxa, é! Mais aí que o triplo. Se você pegar insights que você registra notas do último concurso, você vai ver que as questões com mais erro são dessa matéria. A segunda questão, a quarta questão, a quinta questão, a sexta e a oitava com mais erro são todos dessa matéria. No projeto Caveira não é diferente também, tem percentuais médios de 8%, percentuais negativos dessa matéria. Você sabe qual matéria eu estou falando? Estou falando de física. Física é a matéria mais difícil do concurso da PRF, porque é a matéria que o pessoal mais erra. E, para explicar melhor essa matéria, para que a gente possa conseguir, aproveitando que a gente tem tempo de estudar, convidei uma pessoa muito especial que eu vou apresentar daqui a pouquinho, mas antes, não esquece de deixar a tua curtida, compartilhe esse vídeo, ativa o sininho, ajuda bastante o nosso canal, mostrando que ele é um conteúdo relevante, então não esquece de fazer isso daí. E, vamos chamar aí essa pessoa muito especial, Ju Thaís. Ju, se apresenta aí, você que é uma professora de física, que eu conheço, que eu indico para os meus alunos, fala um pouquinho aí do seu trabalho aí, nessa área aí. Olá, pessoal, tudo bom? Prazer em estar aqui. Obrigada, Guilherme, pelo convite. Eu sou professora de física, formada pela Universidade Federal do Paraná, e há 20 anos eu já, eu trabalho com o atendimento mais individualizado, trabalhando com as dificuldades da física, em determinadas etapas. Então, se você tiver alguma dúvida, ou quiser saber mais alguma informação, eu vou passar algumas dicas aqui, e se você tiver interesse, o meu e-mail vai estar embaixo, aqui do vídeo, que o Guilherme vai estar postando para vocês terem acesso. Beleza. Ju, antes de você dar as dicas, só me responda uma pergunta. Por que a física é a matéria mais difícil? Você conhece outras matérias, o pessoal tem tanta dificuldade no concurso da PRF, e também, eu sei que no vestibular também, não é uma das matérias mais fáceis. Por que você acha que o pessoal tem tanta dificuldade? Olha, um dos pré-requisitos, para que a gente consiga chegar na resolução de um problema de física, é a matemática, certo? Se a gente não tem um conteúdo de matemática, pelo menos um nível médio de matemática, vai sim surgir a dificuldade de resolver as questões, às vezes por não conhecer o conteúdo de física, mas por não conhecer o conteúdo de matemática, certo? Então, essa daqui seria a minha primeira dica, Guilherme. Traz duas outras dicas aí para ajudar. Então, a primeira questão é matemática. Matemática, eu até vi isso daí, muito aluno, que às vezes quem estudar matemática e física tem essa dificuldade mesmo, né? A pessoa nem aprendeu uma, já quer aprender a outra, e é uma barreira mesmo, né? É muito complicado isso daí, né? Traz umas duas dicas aí, Ju. Olha, a segunda dica é que dentro da física existem conceitos fundamentais, certo? Sem esses conceitos fundamentais de física, é por isso que talvez você não entenda os conteúdos. Mas se você conseguir entender o que significa cada grandeza física, né? Como se você fosse pegar num dicionário e ver o que significa uma palavra, para a física existe a mesma coisa, né? Então, se eu pego, por exemplo, velocidade, eu tenho que te explicar o que é para você ter esse conceito bem fundamentado. Então, essa é a segunda dica, que seria ter o conhecimento bem apurado dos conceitos fundamentais da física. Bacana. Pessoal, só lembrando, se você conhecer o trabalho da Ju, ela faz aula particular também, e às vezes ela vai depender aí, pode até abrir uma turma. Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo o e-mail dela, então se você quiser conhecer, manda um e-mail para ela aí, pede as informações que ela vai trazer. Ju, traz aí mais uma dica aí, matadora aí, para ajudar a vencer aí no concurso da PRR. A última dica que eu dou é que existe, sim, uma metodologia em que a gente consegue, dentro de uma determinada situação, coletar todos os dados de física, né? E conseguir aplicar conforme os dados que você tem no problema. Então, eu aqui consigo ajudar a coletar esses dados, a organizar e a resolver. A partir do momento que tem tudo organizado, você não precisa mais se preocupar, ah, vou usar uma fórmula aqui, será que eu uso outra fórmula ali? Não. Vai ser bem especificado, bem organizado, digamos assim, em cada etapa de resolução de problemas. E como que faz essa... Você tem que ter uma metodologia para organizar isso daí. É interessante que você crie uma metodologia, como que você desenvolve essa metodologia, Ju? Não, na verdade, eu não criei, né? Eu fui observando, conforme os meus anos de experiência, de que existe, sim, uma maneira que é bem repetitiva, o jeito de se resolver o problema, utilizando as etapas, né? Primeira etapa, leio o exercício. Segunda etapa, faço a coleta dos dados. A terceira etapa, eu olho os dados, tento associar com o conteúdo, e depois eu faço a resolução do problema com os dados que foram coletados. Bacana. É sempre dessa maneira. Legal. Queria agradecer à professora Juliana aí pelas dicas de física. Muito obrigado aí, professora, por essa ajuda aí nessa matéria que é complicada. Então, se você quiser conhecer o trabalho dela, vou novamente deixar o e-mail dela aqui na descrição do vídeo. E, pessoal, surge aí um tempo para a gente estudar física. Então, a gente vai ter aí mais de um mês para entrar nessa matéria. Claro, muita gente está com problema em outras matérias, e aí até eu acho que tudo bem, né? Se você, às vezes, está errando muitos conteúdos de português, de trânsito, né? Que tem muitas questões. Mas se você está com problema em física, tem tempo para estudar física, então, use esse tempo. É uma oportunidade muito bacana que aparece e tem a ajuda aí da professora Jutaiz. É isso daí, pessoal. Bora estudar. Valeu. Tchau. 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 Tchau.